Eu sou a Elizabeth Jacinto, sou piloto da equipa, a minha função é conduzir e adoro a condução competitiva, sou capaz de estar imensas horas concentrada na condução, tenho uma boa preparação física e, portanto, isso dá-me um certo à vontade para estar imensas horas a conduzir num alto ritmo com todos os meus sentidos vocacionados no terreno e nas reações do caminhão. É claro, quando se conduzem muitas horas de seguida, por vezes a nossa cabeça foge um pouco, mas foge principalmente naquelas zonas de piso bom, onde se põe o pé a fundo e o caminhão vai por aí, a condução é fácil. Quando as coisas correm bem, tudo é melhor e funciona muito na base da sintonia da voz do Zé, ele acaba por ter uma voz bastante calma, que transmite muita confiança e, de facto, vai impondo um bocadinho o ritmo na condução e acaba por ser um ambiente muito bom, quando todos os três, ou diria se calhar os quatro, trabalhamos muito bem coordenados, os resultados normalmente são fantásticos e isso deixa-me muito satisfeita. Eu sou o José Marcos, sou navegador da equipe BioRitmo e este ano vamos participar pela décima vez no Rally África EcoRace. Neste rally, a navegação é um dos fatores mais importantes porque a organização tenta sempre dificultar a vida aos concorrentes através de uma navegação difícil. No deserto nós não temos referências, o roadbook é-nos entregue no dia anterior, durante a noite eu faço a preparação do mesmo e tento descobrir onde é que vamos passar. Por vezes passamos em sítios, repetimos as passagens em sítios onde já passámos nas edições anteriores, por outra, a maior parte das vezes o percurso é novo. Este ano vamos ter novas travessias de Ergos em Marrocos, Ergos novos e na Mauritânia o percurso também vai ser, mais de metade vai ser completamente novo. Meu nome é Marcos Chinho e sou mecânico do caminhão de Elizabeth Jacinto. Durante a especial se aparecer algum problema, raramente nós paramos, que é uma característica do caminhão, o caminhão é muito fiável, raramente paramos, a não ser que seja uma coisa mesmo já impossível de andar. Quando chegamos ao Vivaco falamos, eu e a Beta, e decidimos, ou falamos para ver quais foram os problemas que apareceram no caminhão, ou se há um barulho que eu posso ter detectado ou não, ou se há uma coisa, por exemplo, na afinação dos amostores que possa-se melhorar, mexer um bocadinho na afinação para melhorar o caminhão. Depois, eu chego, descanso um bocadinho, vou ajudar o meu colega que é o Helder e começamos a fazer a revisão. O que é que consiste a revisão? A revisão consiste em checar os pontos, às vezes só visualmente, não é preciso estar lá sempre a pôr chaves para se ver, mas às vezes só a parte de ver, é muito importante, porquê? Porque nós, as pequenas fissuras, os parafusos apertados, nós como marcamos tudo, conseguimos logo ver se há algum problema. Nós desmontamos o caminhão, aperta-se o que se tem a apertar, põe-se gás óleo, vê-se a afinação dos amostores, vê-se não há fissuras novas, limpa-se a cabine, troca-se pneus ou não com formas especiais, vê-se os travões, e basicamente é isso, no dia a seguir, apenas deixo o vidro para limpar e acho que é só isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho